Linda, nascida em berço esplêndido, nunca encarou a pauliceia desvairada como sua terra. Vive num mundo sem identidade, com suas raízes ficadas no aeroporto. Está desesperada por algo que deve, sentindo sua vida rica e vazia. Estou cansada da minha luz. Essa cidade é um caos. Mas eu gosto. Como é que você começou a fazer cinema ou então, enfim? Na realidade, acabam sempre sobrando pra mim filmar os amigos, as peripécias, as festas. Gente, esse aqui é meu amigo Marcelo, cineasta. Marcelo Scorsese. Isso, Scorsese. Agora que ficou famosinho, esqueceu da sua musa maior. Deixou sua terra no interior para viver os sonhos que São Paulo oferece e esmaga todos os dias. Ele sabe que ele pode vencer na tela, mas se preocupa com sua conta bancária, fazendo bicos que odeia, esperando uma grande oportunidade de bater a sua porta. E vou fazer um filme. Ah, que diabo. Seu pai como é que está, filho velho? Meu pai está, como sempre, por aí, com as suas serigais maravilhosas. Oi, Scorsese. A Charlotte tem um plano bem maior para ter esse filme. Não é o que ela me disse, não. Está mudando, pai. Você me contou uma história há uns anos. Qual? O que ela me disse, não é 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 o que ela me disse